Cidade Maravilhosa 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 Hoje é dia de vitória 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 O fiago perdeu, perdeu E pela indesparada fugiu, fugiu, fugiu A justiça é vitória Hoje é dia de 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 vitória O fiago perdeu, perdeu E pela indesparada fugiu, fugiu, fugiu A justiça é vitória Hoje é dia de vitória A justiça é vitória Hoje é dia de vitória Hoje é dia de vitória A justiça é vitória Hoje é dia de vitória E pela indesparada fugiu, 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 fug